Fala galera, meu nome é Alex Santos e nesse vídeo eu vou te ensinar a como você responder os seus stories no Instagram com esse emoji vivo, por quê? Porque dá uma total diferença aí na sua resposta, as pessoas gostam, as pessoas curtem então é por isso que eu vou gravar esse vídeo pra ajudar você aí a fazer as suas respostas no Instagram naquelas perguntinhas lá no stories que você coloca a caixa de perguntas, você vai responder as pessoas com o seu stories animado e isso é pra quem? É pra você que tem dificuldade em aparecer, pra você que tem vergonha é uma ótima oportunidade você começar a perder sua vergonha e de fato começar a mostrar o seu rosto lindo e melhor né galera, você pode colocar o rosto que você quiser, você pode colocar com barba, sem barba, cabelo grande, cabelo pequeno e lembrando que o seu avatar pode ser tanto homem quanto mulher também enfim galera, eu espero que você goste desse vídeo, mas antes disso eu quero te pedir deixa o dedão no like, se inscreva no canal e vamos pro conteúdo galera então galera, agora o meu rosto está normal que eu vou te ensinar passo a passo aí de como você fazer pra responder os seus stories de forma animada com seu emoji, memoji ou avatar, beleza? vamos lá o que interessa eu estou aqui na página inicial do meu celular, então vou entrar aqui no meu instagram inclusive galera, o meu link do instagram está aí na descrição do vídeo depois clica, me segue no instagram que vai ser uma satisfação ter você aqui também pelo meu instagram pessoal, beleza? mas o que acontece, eu até coloquei uma caixinha de perguntas aqui no stories e já tem essa primeira pergunta aqui eu acabei de colocar só pra gente fazer esse teste então olha só, como trabalhar como afiliado? se eu quiser responder essa pessoa aqui de modo normal, é muito simples eu clico aqui e tal, já vai abrir a minha câmera, enfim se eu quiser escolher algum filtro, qualquer filtro, funciona de forma normal mas se eu quiser responder esses stories de forma animada, o que eu tenho que fazer? eu tenho que baixar o aplicativo aqui, tá? é esse aplicativo aqui, olha, clipes se você não tiver ainda o seu avatar personalizado eu vou deixar o link na descrição desse vídeo ensinando passo a passo como você criar o seu avatar, o seu memoji, beleza? Alex, já criei o meu avatar já criei o meu emoji, o meu memoji tá tudo direitinho agora só quero aprender como de fato eu responder as pessoas nas caixinhas de perguntas não só caixinhas de perguntas se você também quiser gravar um stories é muito simples, utilizando aí o seu avatar vivo, beleza? você vai abrir aqui esse aplicativo Alex, se eu abrir a câmera normal do meu celular, não tem jeito? infelizmente não então você baixa esse aplicativo aqui que chama Clipes, tá? você vai clicar aqui, olha só, nessa estrelinha aqui, ó e vai escolher o seu avatar, beleza? olha só, quando você coloca no seu avatar já aparece na tela do seu celular então o que você vai ter que fazer? você vai gravar a resposta aqui normal, tá? como se você estivesse dentro lá da caixinha de perguntas do seu stories no Instagram então vamos supor, a pergunta lá tá como trabalhar como afiliado ou algo assim então eu vou responder aqui vou gravar um vídeo respondendo como trabalhar como afiliado utilizando aqui o meu memoji vivo depois que eu fizer isso é muito simples vou fazer aqui pra vocês verem, olha só vou gravar aqui, ó clicar em gravar normal segure pra gravar então galera, pra trabalhar na internet como afiliado você tem que fazer um curso, tem que aprender enfim, é isso só pra fazer o teste ok, olha só, gravei o meu vídeo tudo bonitinho vou selecionar o meu vídeo aqui, ok? clicar em download e vou vir aqui em salvar vídeo ok, vai salvar o meu vídeo e vai mandar esse vídeo meu lá pra minha galeria de fotos e vídeos normal olha só, salvo na biblioteca então o que eu vou fazer agora? vou simplesmente abrir o meu Instagram novamente e vou vir aqui embaixo olha só, o meu vídeo já apareceu aqui ok, muito simples e prático aqui eu posso movimentar a minha caixinha de perguntas conforme eu quiser se eu quiser colocar algum texto olha só, tal e tal galera, top demais e por que é bacana fazer isso? porque normalmente retém mais as pessoas por ser algo diferente chama mais atenção e automaticamente era mais engajamento com a sua conta as pessoas curtem compartilha, comenta enfim, é top demais Alex, e pra mim utilizar sem ser caixinha de perguntas? é a mesma coisa basta você ir lá no aplicativo aqui olha, salvar o seu vídeo gravar um vídeo normal de qualquer conteúdo falando qualquer coisa você salvou o seu vídeo mandou pra sua galeria lá direitinho e é só ir no seu Instagram e colocar o vídeo conforme você quiser beleza? Alex, gostei demais da ideia quero criar o meu Memoji vivo como que eu faço? é só você assistir esse vídeo aí do lado então corre lá que eu vou te ensinar passo a passo beleza? quero te agradecer por você estar comigo até no final desse vídeo e até o próximo vídeo galera, valeu!